meu irmão a sintonia desses dois aqui viu ela acabou de chegar rapaz vamos tá doido pra namorar vou aqui pegar ela aqui de pertinho e vou botar ela pertinho dele aqui só pra ver com a arregação dele olha aqui ó a enxiga tá valente ela deu umas três voadas em cima dela aqui e afasta e aqui vou botar de novo aqui pra ver a reação dela aqui olha aí ó os dois aí, vamos ver ele deu umas rajadas aqui em cima dela só que rapaz tô sentindo que esse cavalo vai dar certo e aí e aí e aí É uma garmação, um beijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.